Essa aqui é de onde se fechou. Olha só a bênção de Deus nesse dia 16 de novembro de 2021, às 6 horas e 30 minutos. Vocês não vão acreditar. Olha só a quantidade. De flores de um dia, neomarica candida, nascendo hoje, mas uma quantidade enorme. Fui surpreendido e agraciado com essa bondade da mãe natureza. Obrigado. Estas são gêmeas. Obrigado. E bom dia.